Vou contar uma história da menina que queria se casar. Todas as suas amigas já haviam se casado e só ela estava ficando para a titia, esperando o seu príncipe encantado. Eis que um dia as amigas resolveram dar uma forcinha para a menina e fizeram a lista dos pretendentes. O primeiro vinha de Goiânia, era um homem alto, bonito, chegou de bota e chapéu no seu avião particular e cantou assim. Dona Moça, vim voando no meu jato, passando por minhas terras para me apresentar. Sou fazendeiro e vou te dar linguagem de terra, pense numa terra grande que nem dá pra caminhar. É terra boa e tudo que planto é certo, basta jogar a semente que logo já vai brotar. Vou te tornar uma sertaneja rica, dona de todas as terras a mais rica do lugar. Ai amiga, namora com ele. Olha o chapéu dele, que bonito. E a moça, sem dar ouvido ao que as amigas falaram, respondeu. Olha seu moço, eu lhe digo com respeito, nem se eu fosse uma minhoca você ia me ganhar. E eu não quero nem pedacinho de terra, mas me faça o favor, umas batatas vá plantar. Pode ir tirando o avião do meu terreno, aqui não é aeroporto, permissão pra decolar. Pois o que eu quero é um amor puro de verdade, que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Pois o que eu quero é um amor puro de verdade, que me dê felicidade, só assim eu vou casar. E o fazendeiro foi embora, mas nem triste ele ficou. Então, logo chegou o segundo. Esse aí, vinha lá da ilha de Itamaracá. Parecia uma pessoa bem calma, e cantou assim. Minha querida, vim por mar, não vim por terra. Navegando no meu parco, te levo pra passear. Sou o segundo, mas sou o melhor do mundo. E se você me der um cheiro, logo vai se apaixonar. Sou o marinheiro, eu conheço o mundo inteiro. Encontrei até um tesouro, se quiser posso lhe dar. Tem diamante, tem rupi, tem esmeralda e tem pérola. Tem ouro, mando fazer um colar. Amiga, ainda bem que você não ficou com o outro, isso é bem mesmo bonito. Ah, eu não acho, eu prefiro o outro. E a moça, com a mesma cara de desapontada que falou com o primeiro, respondeu pro segundo. O marinheiro, agradeço a visita, mas pode pegar seu barco e voltar pro seu lugar. Não quero ouro e nenhum outro tesouro, eu só quero alguém sincero, quero alguém pra namorar. Sua riqueza não me vale, é de nada. Eu não quero ir pro mar, pois nem mesmo sei nadar. Pois o que eu quero é um amor puro, de verdade, que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Pois o que eu quero é um amor puro, de verdade, que me dê felicidade, só assim eu vou casar. E então, lá vinha o terceiro. Vinha lá de São Paulo. Todo cheiroso, engravatado, cheio de anéis de ouro, olhou pra moça e disse assim. Oi minha flor, eu trago muito dinheiro, se quiser alguma coisa, só falar que eu vou comprar. Sou empresário, dono de muita riqueza, sou amigo da nobreza e quero contigo casar. Eu tenho casas, tenho até apartamentos, sou dono desse empreendimento, que beleza de lugar. Será feliz ao meu lado, com certeza, fugirá desta pobreza, vai mandar neste lugar. Seu empresário, olhe bem pra minha cara, acha que eu quero grana, se quiser vou trabalhar. Não interessa se cê tem apartamento, debaixo do mesmo teto, com você não vou morar. Até uma flor valeria mais que isso, eu não quero compromisso, se você não me amar. Pois o que eu quero é um amor puro, de verdade, que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Pois o que eu quero é um amor puro, de verdade, que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Então, as amigas já estavam quase desistindo. Ela já estava triste, já havia dispensado três pretendentes, homens bonitos e ricos, quando elas viram o quarto pretendente chegando. E esse, nem parte da lista fazia. Você acredita que elas nem queriam deixar o moço falar? Pois é, ele vinha a pé. Tinha descido de um ônibus vindo de uma pequena cidade no interior de Alagoas. Também não era bonito. Pelas suas roupas, parecia não ter dinheiro nenhum. Mas de tanto que ele insistiu, elas deixaram o moço falar. E ele falou assim. Oi minha amada, hoje eu vou cantar sozinho, pois eu nem tenho dinheiro pra bandar me acompanhar. Trouxe o pandeiro e com ele me declaro, falo com meu coração, pois eu vim pra te amar. Não trago nada, nem dinheiro e nem joia, minha casa é alugada, mas dá pra gente morar. Mas só lhe digo uma coisa com certeza, a riqueza que mais quero é o brilho do seu olhar. Me diga mais, conte mais o que pretende, só cê fez meu coração, desse jeito pode dar. Eu pago a banda se você cantar bonito e disser no meu ouvido que vai mesmo me amar. Vou te dizer, não tem palavra tão bela, igual seu rosto e sua voz, pra que eu possa me expressar. O meu amor é infinito como o céu, ele é doce como o mel e é belo como o mar. E eu não sou rico e eu nem tenho beleza, mas minha maior riqueza é o amor que eu vou te dar. Só lhe ofereço minha amizade e me respeito, pois quero ser o sujeito que pra sempre vai te amar. Agora eu caso, pois achei o moço certo, é sincero, é esperto e sabe me conquistar. Pois o que eu quero é um amor puro de verdade que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Pois o que eu quero é um amor puro de verdade que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Pois o que eu quero é um amor puro de verdade que me dê...